Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, são 6h36 e a partir das 9h da manhã da próxima segunda-feira, dia 9, vai estar disponível para consulta o sétimo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Esse lote aí contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para os contribuintes será realizado no dia 16 de dezembro e para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou também você pode ligar para o Receitafone, o número é o 146. A Câmara dos Deputados aprovou o texto que altera as regras do Imposto sobre Serviços, o ISS. Vamos ver. A votação na Câmara dos Deputados foi tranquila. Entre os parlamentares o assunto era praticamente um consenso. O deputado federal Zé Ricardo foi a favor da proposta. Um aumento na arrecadação do ISS, isso vai contribuir muito para investir na cidade e melhorar os serviços também a serem prestados pela prefeitura. O texto que altera as regras do Imposto sobre Serviços mudou onde o tributo vai ser recolhido. Hoje ele fica para a cidade onde a prestadora de serviço tem sede. Com a mudança, o recolhimento será feito para os cofres públicos da cidade onde mora o consumidor. Seis dos oito deputados federais do Amazonas participaram da votação. Todos foram a favor da alteração. No Amazonas, a proposta deve beneficiar principalmente Manaus. Foi estabelecido um prazo de transição. Ele inicia em 2020 e vai até 2023. A ideia é que no próximo ano a cidade onde o serviço é prestado já receba 33,5% do ISS. Em 2021, 66,5%. Em 2022, 85%. E em 2023, 100%. As empresas mais afetadas são as dos ramos de plano de saúde e administradoras de cartão de crédito. Você vê que cresceu muito o número de pessoas, famílias, né? Que aderiram a planos de saúde para buscar realmente um atendimento melhor. Então, toda essa arrecadação do ISS vai ficar na cidade de Manaus. A Agência Nacional de Saúde determinou a suspensão da venda de 56 planos de saúde. É isso mesmo, de 12 operadoras aqui na capital, né? São várias, inclusive aí a Unimed que você vê aí imagens. A partir do dia 9 de dezembro, isso vai acontecer em função de reclamações recebidas de consumidores. A Unimed, como eu disse, está entre elas. Os planos atingidos pela suspensão atendem atualmente cerca de 1 milhão e meio de beneficiários que vão continuar a ter assistência regular garantida, segundo a agência. Essa medida aí é temporária e um resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento que é realizado a cada três meses pela ANS. Os planos suspensos só podem voltar a ser comercializados quando forem comprovadas melhorias. Vamos falar agora sobre o preço nas feiras, é isso, produção? Não, é um homicídio que teve, um usuário de drogas foi executado com quase 10 tiros de pistola. Que absurdo, né? Isso foi ontem à noite, essa violência toda lá no bairro Colônia Santo Antônio que fica na Zona Norte aqui da nossa capital. Na mão do policial militar, os estojos de pistola ponto 40, nove no total, foram esses projetos que tiraram a vida de Francisco Veloso Barbosa, que tinha 34 anos. O técnico foi surpreendido por homens que estavam a pé. Esse foi o beco por onde chegaram os assassinos. Eles viram a vítima caminhando aqui pela Rua União. Se aproximaram do rapaz e já efetuaram diversos disparos. O homem já caiu morto ali no local. Em seguida, os bandidos fugiram aqui pelo mesmo beco por onde eles chegaram. No Colônia Santo Antônio, bairro onde o crime ocorreu, grande parte dos muros das casas carrega a marca de facções criminosas que atuam na região. Aqui é uma área de grande tráfego, as pessoas falam pouco. Mas a informação que nós tivemos foi que os elementos aqui vieram pelo um beco, chegaram aqui no local, todos encapuzados, efetoram os disparos e saíram aqui do local, pela pista principal. Foi essa informação que nos é passada. O mundo evoluiu com a tecnologia, mas problemas emocionais, como a depressão, por exemplo, continuam ainda, infelizmente, a afetar a vida de muitos adolescentes, principalmente. Eles foram alvo de uma pesquisa realizada pelo Instituto Inspirare, que apontou que a grande maioria gostaria de ser acompanhada por um psicólogo na escola. São assim, porque muitas pessoas hoje em dia passam por depressão, essas coisas, e os psicólogos, eles são responsáveis por ajudar, por ajudar essas pessoas que precisam. Para essa professora, a profissional é de grande importância em todas as idades. Problemas de aprendizagem, que são problemas que elas já trazem do ambiente familiar. E é aí que entra o psicólogo. E exatamente, é aí que está a importância de termos esse profissional. Guilherme e Raquel fazem parte de uma escola da Rede Estadual de Ensino, na zona sul da capital, que tem à disposição uma psicóloga, a Kate, que desenvolve um trabalho especial com os alunos. Nós estamos trabalhando muito a prevenção do bullying, auto-lesão, prevenção do suicídio. É algo que nos preocupa muito. A gestora à frente da escola, há seis anos, reconhece que muitas soluções acontecem quando cada um ajuda dentro daquilo que entende. Coisas que nós não estamos, não somos psicólogos, não estamos preparados. De repente, você vai fazer um atendimento, em vez de ajudar, talvez até cria uma situação. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Inspirare e a Rede Conhecimento Social revelou que os estudantes desejam contato diário com um profissional dessa área. A pesquisa aponta que alunos do ensino fundamental e ensino médio acham importantíssima a presença de um psicólogo na sala de aula. Já os psicólogos acham importante que se tenha um amparo de uma lei para que eles possam continuar fazendo esse trabalho, mas não só em Manaus, em todo o Brasil. Onde é necessário ter um psicólogo dentro das escolas nos anos iniciais. Eu acrescento que não é só nos anos iniciais, mas sim em todos os segmentos da educação. A seguir, a gente fala sobre o aumento no preço da carne e as novas opções para os consumidores. Eu vou receber aqui do estúdio o economista Origenes Martins. A gente vai agora com imagens ao vivo da feira Manaus Moderna, no centro de Manaus. São 6h43. A gente volta já já.